Agora é Carles! O governo do Tocantins não se faz só no Palácio Araguaia ou nas secretarias da Praça dos Girassóis. O governo se faz onde o povo está. Nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nas estradas, em todo lugar onde o cidadão precise de apoio e de serviços que garantam a sua cidadania. E quem leva o governo para junto das comunidades é o servidor público. O Carles reconhece a importância desses profissionais e valoriza o seu esforço para atender o cidadão com dignidade. Com Carles, o servidor público está sendo ouvido e respeitado. E suas conquistas estão asseguradas. É essa estabilidade que dá tranquilidade ao servidor para prestar um serviço cada vez melhor à população. No voto e pela vontade do povo O Tocantins já escolheu pelo novo O sonho de fazer valer até agora Desperta com um grande homem no lugar e na hora certa Viemos até Gurupi, na região sul do estado, para conhecer quem se dedica para servir o cidadão tocantinense. Gente como a Débora. Para nós é um motivo de muita alegria ver o cumprimento desse acordo E a gente se sente mais confiante no governo do estado Porque muitos acordos foram feitos e não foram cumpridos, como já foi dito Mas esse nós vimos que ele realmente está sendo cumprido e que ele vai ser cumprido até o final E nesse último salário que nós recebemos nesse mês Essa data base já veio incorporada no meu salário Não só para mim, mas para todos os servidores Isso é de suma importância Isso entusiasma, incentiva o servidor e faz com que ele trabalhe melhor Se sinta valorizado pelo governo do estado Outra conquista foi a regularização do Plan Saúde Que atende os servidores públicos do estado e seus familiares com consultas e exames médicos Em vista do que estava, nós não tínhamos atendimento praticamente em nada De exames, de consultas, tanto mais simples como internação E com o governador nós conseguimos agilizar um pouco essa situação A gente percebe que alguns hospitais estão voltando a atender, alguns laboratórios e a gente fica feliz Valorizar o servidor público é o que se quer pelo Tocantins Em menos de 40 dias, o Carles regularizou os contratos dos servidores da saúde e da Ajeto Convocou os concursados da Polícia Civil e da Cidadania e Justiça Que vão reforçar a segurança do sistema prisional Regularizou e está pagando o Plan Saúde Implantou a nova jornada de trabalho de 6 horas Negociou e está pagando a data base dos anos 2017 e 2018 Já está pagando a maior parte dos servidores no dia 1º Em breve, todos os servidores receberão no primeiro dia do mês Eu estou aqui para realizar um trabalho que eu me propus a fazer Que é fazer com que a nossa população tivesse a oportunidade de dar dignidade às suas famílias É por isso que eu entrei na política Então por isso que eu, conversando com a minha família, disse O meu objetivo é esse, o meu trabalho é esse E nós vamos fazer, fazer com que o povo seja respeitado É só isso que eu quero, é realizar um sonho que eu tenho Fazer do Estado de Tocantins o Estado melhor do Brasil E ele já é, o que falta é seriedade e é o que nós estamos fazendo Aperte o 31, gente Eu conheço esse homem Preste muita atenção Ele é amigo e verdadeiro Mauro Calece é companheiro Tocantins é seu coração Ele é amigo do povo Mauro Calece é sangue novo Gente da gente, meu irmão Vai, aperte o 31 Calece pra governador Vai, aperte o 31 Pra Tocantins ter mais valor Calece 31 O governador certo na hora certa